Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Europa Universalis 4 Aqui jogando com um, mas é um prazer ter vocês comigo Galera, vamos continuar a nossa campanha no último episódio, tá? Esse episódio aqui não tá sendo gravado ao vivo, tá galera? Eu tive que gravar isso aqui offline, tá? Até peço desculpas por isso aí, porque eu queria que essa série fosse toda online, mas ok, né? Próximos episódios talvez a gente consiga gravar aí através de lives Galera, é o seguinte, tá? Se você não participa do Twitch, o link tá na descrição, galera Vem pro Twitch, cara, o que você tá esperando ainda? Acontece lives aqui em Europinha, ao vivo pra vocês, poxa Galera, é o seguinte, tá? Tem muita coisa aqui acontecendo E uma das principais coisas que aconteceram foi que a Álcea meio que não gosta da gente Então, o que ela fez? Ela mandou um warning pra mim E esse warning, ele vai durar até 1487, significa aí mais ou menos 20 anos sem expansão, né? Isso é bem ruim Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou melhorando a relação com a França Pra quem sabe, possivelmente, a França me ajudar em algum momento E eu vou colocar que eu estou me sentindo ameaçado pela Áustria Por que ameaçado? Como a França, ela é inimiga da Áustria, tá vendo? Ela tem a Áustria como rival Provavelmente, colocar a Áustria como me ameaçando A França vai gostar um pouco mais de mim Essa é a minha esperança E assim, nós vamos conseguir fazer uma aliança com a França, tá? Pelo menos é a minha esperança Por enquanto é isso Eu poderia construir coisas aqui Deixa eu ver se vale a pena construir essas coisas Na verdade, não Eu quero muito isso aqui de produção Mas, por enquanto, minha teca está meio baixa Eu preciso muito pegar a Renascença também, né? Uma porcaria não pegar essa Renascença logo Mas isso está ok Eu tenho alguns pontos interessantes aqui Eu poderia evoluir você Não tenho grana suficiente E eu gostaria de declarar guerra nesse cara aqui Pelo menos para fazer show strength Esse cara é uma free city Que é um problema Mas, talvez show strength A Áustria não venha me incomodar Talvez Mas, por isso, ela tem que me mandar Ele tem que me mandar um insulto A gente vai fazer isso Então, melhor a relação com esses caras Deixa eu ver até quando eu tenho Para terminar essa missão com Brabant Eu tenho com Brabant até Quando? Até 86 Está bem tranquilo Deixa eu dar uma olhada em você também Você só tem 23 Liberdesire Eu gostaria que você tivesse menos Liberdesire está um pouco alto Eu adoraria roubar o trade desse cara Ele valeria muito a pena Ele está exatamente na região Que me interessa Que é essa região aqui Quanto de grana esse cara está fazendo? Na verdade Acho que é melhor vir por aqui Quanto de grana você faz de comércio? Deixa eu olhar Income Comércio 0.29 do cat Esse 0.29 seria maravilhoso para mim De fato seria 0.29 seria mais ou menos um do cat De comércio Tá bom Nós vamos fazer isso Eu vou Vou fazer o Diver Trade Se eu deixar ele Meio bravo E vou fazer Blockade Ruler Na mesma hora Eu sei Ele não fica tão bravo Perfeito E nós vamos roubar Essa grana dele aqui Eu vou tentar pegar Esse 1 do cat Vamos ver se isso vai rolar Tá galera Vamos continuar Deixar as coisas acontecendo aqui Eu estou treinando meus exércitos Como eu disse para vocês Vale muito a pena fazer duel Principalmente com exércitos pequenos Você está fazendo 100% do exército Então o seu duel Ele vai subir Em uma velocidade bem bacana Ele é baseado nisso O que eu posso fazer aqui? Construção const É que vale a pena até Mas não por enquanto Eu tenho que cumprir missões galera Realmente tenho Isso aqui eu tenho que pegar Viena Pegar 30 de prestígio 15 de trade efficiency Viena está meio longe Eventualmente isso aqui vai acontecer Mas não agora Isso aqui O que eu preciso? Preciso aliar com a Áustria E a opinião da Áustria De pelo menos 120 Wow Diplomatic Tax Modifier E Diplomatic Reputation Áustria Qual a chance De nós nos aliarmos Bem pequena Um Lauf Territory É o fato de eu ter um Lauf Territory Meio que Meio que desagrada muito a Áustria Deixa assim por enquanto Eu quero reconhecer esse cara De Brabant Ah você está Assim não é possível Ninguém é tão ruim assim Ó Ele está aqui como líder E ele está liderando Desses dois Então Sei lá Eu estou fazendo o possível Para matar esse cara Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu declarar a guerra aqui A Áustria Provavelmente vem Automático Ela deu o Warned Ah isso é bem ruim Eu tenho um miliante Contra esse cara Poxa Bom Aqui a Áustria vem Na verdade Isso é uma Free City Então tem isso Quem mais são meus Rivais? Monique Esse cara Esse cara aqui embaixo E Anzbach Acho que Anzbach Eu não consigo declarar a guerra Porque Mesmo no Conco Estelce não viria Interessante Mas no caso Eu queria um miliante Seções vem As ações estão em guerra Talvez daqui a pouco Eles não venham mais Eles estão em guerra Eles estão perdendo Aparentemente É de fato Ok A gente vai ficar de olho Nisso aqui Para declarar a guerra Em Anzbach E esse cara aqui Eu acho que eu tenho Um tratado de paz Se eu declarasse guerra A Áustria viria Ok Ok Vamos esperar um pouquinho Eu preciso finalizar Essa missão Com Brabant Não vejo outro jeito Expansão agressiva Que meio que incomoda E um Lauf Territory Também Eu diminuo em 1 Em 3.8 por ano É isso? Uau É muita coisa Principalmente questão De expansão agressiva Estou queimando bastante Expansão agressiva Isso é bom Deixa eu Minha relação com você Está no máximo Não está Eu vou Melhorar minha relação Com o meu passado Então Para diminuir ainda mais A liberdade dele Eu acho que isso vale a pena Enquanto isso Nossos cores aqui Estão acontecendo Isso é bom também Que isso Perder uma instabilidade Ou 10 de tradição Eu vou com 10 de tradição Não quero gastar pontos Nesse momento Isso é bem ruim Mas ok Um pouquinho de unrest Nessas regiões Inclusive Existe uma enorme chance De rebeldes se levantarem As ações aqui Estão na guerra Ainda Agora ele está ganhando Ele pegou um forte Aparentemente Está no meio dessa guerra Vamos ver o que vai acontecer E aí França Ainda não melhorou Em relação com você Deveria mudar De atitude neutra Deixa eu ver Como é que está Isso aqui Está acabando já Soverextension Vou dar uma ajuda Aqui Acho que é você Orleans Que inclusive É um ótimo Produtor aqui De Iron Bavarian É a cultura Perfeito Bavarian É a cultura Não é a cultura Aceita Será que você está Pedindo um off Território De novo Sai para lá Para com isso Cara Eu realmente preciso De aliados França Por favor Ali comigo A coisa está ficando feia A Alcia Vai declarar guerra Em mim Provavelmente Ela já tem um Causus Belli Contra a minha pessoa Certo Imperial Liberation Ela tem um Causus Belli Contra muita gente Três Ducatos Ou um cara De Science Vai me dar o que Ele é 50% Mais barato Ele dá Product Efficiency Quanto produção Eu faço Não devo fazer Muito dinheiro De produção De fato Não De fato Muito pouco Mas dá 15 de prestígio Quero dinheiro Obrigado Estou perdendo Um pouquinho De dinheiro Não sei exatamente Como Provavelmente Eu perdi Algum Own Reparition Importante E eu quero Muito ficar De olho Nisso aqui E ficar de olho Quando a França Vai mudar A atitude Também Em relação A mim Ô França O cara Aqui está Me ameaçando Pô Persever expansion Sem religion Eu olhei errado Né Provelling Total Change Sem religion Provelling Só Deixa eu chamar Esse cara Aqui de volta Deixa eu ver Com as Aqui se eu declarar Guerra As ações ainda Vem Vai ser difícil As ações Não virem Porque eles Tem muito exército E aqui Augsburg As ações E Ragensburg Esse cara Esse cara Esse cara O vassalo dele Que eu acho Que está aqui E os as ações É muito exército 13 com 6 9 Perdão 19 19 Versus Meus 13 Eu não conheço Esse cara Aqui está Terminando E você tem Aliados Muito mais Aliado com Esse cara Espera aí Você aliado Com esse cara E Esse cara Aqui É Tipo Declarar guerra Nesse cara Aqui é muito Mais fácil É muito mais Tranquilo Isso é uma Free City Espero que não Não Ok Vamos esperar um pouquinho Vamos declarar guerra Nesse cara Acho que é Só em 70 Declarar guerra Em Anzbar Que agora Simplesmente Não Não dá Vanderburg não viria Mêmiga viria Mas Mêmiga é meio Mé Tipo É uma aliança Que eu até Que eu gostaria De ter deixado Para lá Esse cara Aqui é o É o vassalo Do outro Ali Esse cara Aqui é uma Free City Então Operadora Chamada Automático Brandenburgo Tá no meio Dessa guerra Aqui Brandenburgo Você tem guerra Contra quem Honhaut E Magdeburg E Saxony Ah Vocês tem guerra Contra Saxony Então existe uma chance Na verdade Vai lá Proteger essa capital Isso Arrebenta os exércitos De Saxony Vai 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 Não Aqui Caramba Peraí Você é aliado de Saxony Não Você está em guerra Contra Saxony Hey Você está em desvantagem tecnológica Tex 5 Tex 5 Não Por que raios de motivo Você não pega aqueles caras ali Opa Isso aqui é bom Por que raios de motivo Ele não pega isso aqui Tipo Não faz sentido Mano Mano Aqui ó Só vai Você tem Come on Man Isso aqui é floresta Você tem vantagem aqui Qual o problema Dentro dos caras É pior do que um de vocês Não faz sentido Simplesmente eu consigo entender Saxony não vai Fazer diferença aqui Ah França Me ajuda a te ajudar Poxa Me ajuda a te ajudar França Por favor Maldito Warnet Alce Eu te amo É interessante que eu declaro Na guerra aqui Como conquista Alce Não se importa Isso é Isso que me chama atenção Tudo bem Vamos Melhor a relação aqui E vamos ficar de olho Nesses exércitos aqui de Saxony Brandeburgo Que hora que você vai Derrubar Esses exércitos Sabe assim Você tá perdendo sua capital Tem 14% de chance de cair aqui Aqui você tem menos 42% Então Seria muito melhor Você perder sua capital Você não acha Brandeburgo Assim Fica a dica Se fosse eu Eu pegava esse exército aqui E mandava pra cá Você tem um general melhor Você tá na mesma tecnologia Sabe Faz Faz sentido Que eu tô te falando Fica a dica Menos 35% O cara tem 35% Ele vai derrubar sua capital Brandeburgo Ele derrubou sua capital Brandeburgo Agora você resolveu ir lá Faz sentido Ah você What the fuck Olha isso aqui O cara quer perder a guerra de propósito Só pode Tipo É histórico Eu não quero esse cara Como aliado mais Pelo amor de Deus Ele tinha um exército melhor Não faz sentido What the fuck Brandeburgo Você perdeu Você perdeu um território Você perdeu um território Sei lá galera Esse jogo é meu troll Sei lá Agora Agora Sexton Com certeza Vai entrar na guerra Tec 5 Tec 5 A gente Não A gente tá bem longe Da próxima tecnologia Será que a próxima tecnologia Deixa meus soldados Extremamente open É o Jim Fenton Eu não quero vir lidar com esse monte de forte Na verdade é só um forte Ai não Tô com muita vontade De declarar essa guerra Mas Ela vai custar muito caro Ela realmente vai custar caro Se pelo menos a França fosse minha aliada Eu ficaria um pouco mais tranquilo Em fazer isso Quem são os inimigos da Áustria? Boemia, Polônia e... Otômenos Ok Boemia, você gosta de mim? Não Você me odeia na verdade Principalmente por causa de expansão agressiva Ok Whatever Deixa eu só ver É Você finalizou todas as suas guerras Então você com certeza vai entrar na guerra Você com certeza vai entrar nessa guerra Acho que a melhor forma é esperar até 70 Galera Não tem Tem muito o que fazer não Principalmente esperar aqui Ok Geralmente eu não gosto muito de fazer isso Mas vamos esperar Até 70 Aumentar a velocidade Abril de 70 E eu tenho um Caus Belli contra você Não tem? Tem Ok Inclusive eu tenho que justificar mais Contra você E contra você Contra os dois aqui Eu preciso justificar E contra você também Hum Atualmente eu vou fazer isso Deixa eu melhorar um pouquinho a minha relação com o meu vassalo Só pra quando o plaquete terminar Ele não ficar O libertasário dele subir Do nada Ok E aí França Não né Não por muito Mas por enquanto ele não quer uma aliança Tudo bem Tudo bem De novembro De novembro Poderia construir um spy network Aqui Ver o spy network Aqui Deixa eu ver com quem você é aliado Se aliado aqui Aqui E aqui E aqui Né Para esses caras aqui Esses caras aqui Ok Ah Você vem pra cá Vamos dar esses caras de lado aqui Rapidinho Continua o drill Continua o drill Pronto Ok Esperar abri-lo aqui Janeiro Ganhou um cardeal Sério De Munique Boa 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 Na verdade Deixa eu Pagar a manutenção do meu exército Na verdade eu estou pagando Na verdade eu tenho que parar o drill Vamos parar o drill aqui um pouquinho Eu preciso da moral do meu exército de novo Quase em 15% aqui de arma profissional Isso é maravilhoso Bastante manpower Não tem grandes problemas não Ah Eu quero Não Não quero ficar um acima não Não vou ter problemas com isso Isso aqui está caindo Tá Um pouquinho Não muito Mas está caindo Eu não quero aquilo ali Eu tenho Um pouquinho de problema de rebelião ali Mas isso está ok Inclusive Aqui em Munique Eu poderia aumentar a autonomia Aqui Na verdade eu vou fazer isso Oi Augsburg Tudo bem? Com esse cara aqui de volta Tudo bem? Oh fuck Sank Fala sério Mesmo humilhante Você vem Só contra a Asma que ela não vem Isso não faz muito sentido Na minha cabeça Se eu declarar a guerra aqui Ela não se importa Agora se eu declarar a guerra aqui Aí ela se importa Aqui obviamente você se importa Aqui também você se importa Tipo Se faz divisa com você Você se importa Mas se eu declarasse guerra Sei lá Aqui em cima Palatinate Aqui ela não se importa Vem mains E vem baden Palatinate aliado com Mains e baden Tá Se eu declarar a guerra aqui Esse cara está com Está com tech atrasada Eu não enfrento tantos exércitos Assim Na verdade Deixa eu ver quantos fortes Eu tenho que quebrar Tenho que derrubar esse forte Esse forte Forte nível 3 Uau E daí tem um monte de forte aqui Esse aqui é na soul Mains está pra cá Tem esse forte nível 1 E esse forte nível 2 São vários fortes Eu teria problemas Deixa eu reunir meus exércitos Vou colocar aqui Eu acho que expandir Por essa região aqui é melhor Vou dar uma olhada Ok Esse cara só tem um redimento Né E eu posso fazer seed aqui Meio que O problema é que isso aqui é uma capital Né Tem dois redimentos Ok Deixa eu fazer o seguinte Vou pegar esse cara Vou colocar um líder aqui E vou pedir Por friendly units Da Tachim Perfeito Então agora Se eu declarar a guerra aqui Continua a mesma Continua a mesma Eu quero Eu nem sei se vai ser possível Pegar isso aqui Se passar um agressivo disso aqui Deve ser bem alta Deve ser bem alta Mas ok Quando a galera Essa guerra Esses caras me ajudaria Mas meio que Não quero Deixar eles quietos Principalmente Brandeburg Brandeburg é muito inútil Vamos declarar Perfeito Vocês vão pra cá E você vai fazer isso Tá Então vai ser isso E esse cara vai vir pra cá E vai vir pra cá Perfeito Vai ser isso Né Então vou fazer seed aqui E isso tá perfeito Eu acho Tá Ok Oh fuck's sake Hum Pera Isso aqui é interessante É bem interessante Eu já vou arrebentar Os exércitos desse cara É bem bom Pra falar a verdade Infelizmente aqui Eu vou ter problemas Né Vou conseguir uma unidade a mais Aqui só pra fazer seed Nesse lugar Sem problemas 55 dias aqui Perfeito Vou ir um acima do limite Eu não vou fazer seed Consolidante não Prefiro que esse cara Faça replanagement Desconforte nível 3 Vai demorar tipo Zilhões de anos Pra aquilo ali acontecer Esse cara aqui tá em guerra Aqui em cima E aqui embaixo Então isso é bom Dar uma segurada nele Holy cow Meu Deus do céu Sabe o que isso significa galera? Que Nosso episódio acabou Espero que vocês tenham gostado Mas que é um prazer Ter vocês comigo Eu volto no próximo episódio Com essa guerra aqui Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau